O árbitro Rodrigo Brant botou a bola pra dentro da área, ela passou por todo mundo em dois tempos ali. O Mamute, bola meio forte ali, teve que fazer um esforço, o goleirão, uma aposta de bola disputado ali no meio do caminho, ficou corpo no chão. O árbitro disse que era pra seguir o chute forte, obriga a defesa do Lucas. Agora sim, autorizado, bola alçada pra dentro da área, cruzou por todo mundo, bateu no travessão. Autorizado pela arbitragem, bola alçada pra dentro da área, teve desvio do Araújo, a bola ainda tá em disputa, agora sim saiu de campo. Tá na regra, então não tem muito o que fazer. Olha a chegada do Ruber Bozatales, faz a finalização de perna esquerda, de pra Araújo. Araújo devolveu no 2-1 pra Ramon, Ramon armou pra perna direita, no contrapé do goleiro, por muito pouco não abre o placar. ... e levou ao perigo a meta do goleiro Lucas. Bola alçada pra dentro da área, de cabeça, defesa no primeiro momento na sequência, gol. Gol! Do 7 de setembro, de cabeça! Aberto pela ponta direita, dominou a bola, vai pra dentro da área, faz a finta em cima da marcação, buscou o fundo, bola rolada pra trás. Júlio vai ali providencialmente, empurra a bola pela linha de fundo e escanteio pra equipe do 7 de setembro. Autorizado, bola alçada pra dentro da área do 7 de setembro. Na disputa, a bola conseguiu dar o cabeceio ali, o camisa número 4 dominou, puxou pra perna direita, tocou mais atrás pro camisa número 7. Diogo, ele faz a finalização, ela vai direto pela linha de fundo. Faz a sua movimentação, tá autorizado pela arbitragem, tomou sua distância, correu pra bola, bateu no canto, no fundo da rede é gol! Gol! Empato o jogo Guto, de pênalti, aos 55 minutos do segundo tempo!